Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal Ainda tô aqui ó, deitada na cama O vídeo de hoje vai ser rotina da manhã, tá? E tem algumas coisas pra eu poder fazer E eu vou mostrando tudo aí pra vocês, tá bom? Deixa o seu gostei, se inscreva aqui abaixo no canal Ativa o sininho de notificações e também me segue lá no Instagram Eu vou deixar passando aqui na tela e também vai estar no box de informações, tá? Então bora pro vídeo porque tem muita coisa pra fazer, né? Como vocês podem ver, aqui na minha penteadeira tá assim Ali tá o meu notebook E aqui tá assim, tá? Não tá tão bagunçado, tá pronto Eu não tô de um líquido ajeitadinho Tá ali, tá ali dormindo Tem que ver esses forros ali e dobrar Aquela, aquele preto ali É boa de café Quando eu fui tomar banho e fiz hidridação no rosto, tá? Aí aqui tá assim Tá até organizado Tem que usar aqui, passar um pano no Passar uma vassoura, né? E passar um paninho pra deixar mais fresco Aqui tá assim Abrir aqui um pouquinho E... Tem que dobrar essa roupa aqui, tá? O dia tá assim Olha, gente, que lindo o céu Tem que ter umas roupinhas Que eu to coloquei Junho foi fazer café hoje Olha, gente O que que... Junho é bagunceio demais O piso tá tudo melando aqui na cozinha Tá tudo melado Deixa eu abrir aqui primeiro Ontem ele derrubou o café no chão Café não, arroz no chão E aqui tá assim, ó Gente, eu prometo pra vocês Eu fui dormir e deixei a cozinha Impecável Olha como é que tá Sério, parecendo que alguma coisa passou aqui E revelou a cozinha Então Primeiro eu vou escovar a dente Porque eu ainda não escovei, né? Porque eu acabei de levantar Vou... Tomar um café E... Vou começar a adotar A coberta, as coisas ali no quarto, tá? Vou escovar a dente Daqui a pouco eu volto E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Por que tá assim? Comprei não? Por quê? Bom, meninas, ó. Já dobrei aquelas roupas. Eu só não mostrei pra vocês porque eu deixei o telefone carregando, tá? Aí, tá. Agora eu vou guardar ali. E daqui a pouco eu volto pra falar mais com vocês, tá? Bom, meninas, então eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembre-se de deixar o seu gostei pra mim. De se inscrever aqui abaixo no canal. Ativar o sininho de notificações. E me seguir lá no Instagram. Eu posto muita coisa por lá. O link vai tá abaixo na descrição do vídeo. E vai tá passando aqui na tela. Tá bom? Tô mega suada. Olha pra vocês verem. Cansada, gente. Terminei agora. Já são 11 horas. 11h05, na verdade. Então, ó. Tudo organizado. Né? Graças a Deus. Tudo. Ok. Aquela blusa ali que já não chegou. E deixou ali. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Deus abençoe cada uma de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto